Se você, assim como eu e Belinha, estava cheio de saudade dos vídeos de Mr. Mini aqui no canal Já corre, deixa o seu like, vem com a gente porque hoje o vídeo tá super especial Nós vamos fazer um unboxing de um colecionável novo da Funko Que é um tipo de Mr. Mini, que são os Paca Paca Que vem em bolinhas e que também tem aquela surpresa igualzinha do Mr. Mini E eu tenho certeza que vocês vão adorar, chuchuzetes Vem com a gente porque esse vídeo com certeza vai ser muito divertido Olá, chuchuzetes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu e Belinha estamos aqui pra fazer unboxing desse colecionável novo da Funko Do Paca Paca, quer dizer, novo, já tem um tempo que a Funko lançou Mas é a primeira vez que a gente tá trazendo eles aqui no canal pra vocês Novidades E olha, eu tô super ansiosa porque assim como vocês, eu e Belinha A gente também adorava fazer os vídeos de Mr. Mini A gente estava com maior saudade daquele chuchu suspense A gente estava com saudade da lacração também Já tô super ansiosa pra saber quem vai ser a lacradora de hoje desse vídeo Se vai ser eu ou Belinha Já coloca aí nos comentários, hashtag chuchu ou hashtag Belinha Pra dizer pra gente pra quem vocês estão torcendo Esse colecionável da Funko, o Paca Paca, ele é bem parecido com o Mr. Mini É uma surpresa também A diferença é que eles vêm em bolinhas assim, lacradinhos Bonitinho É muito bonitinho Muito legal E quem mandou esses Paca Paca pra gente foi a loja Ginger Colecionáveis E já vamos dar uma salva de palmas pro pessoal da Ginger Uhul Uhul Eles merecem, não merecem, chuchuzete? Porque mandaram pra gente a Ginger Colecionáveis e a mais nova parceira aqui do canal É uma loja de Funko Pop muito bacana Vou deixar na descrição do vídeo o endereço da loja virtual deles Vou deixar o Instagram deles também pra vocês seguirem Porque eles sempre postam as novidades da Funko E se você que sempre me pergunta onde comprar Mr. Mini Onde comprar Paca Paca, a loja Ginger Colecionáveis é uma excelente opção Porque eles conseguem qualquer colecionável da Funko que vocês queiram Colecionáveis raros, difíceis de conseguir Paca Paca, Mr. Mini Olha, o que vocês quiserem da Funko Só festa É só entrar em contato com eles que eles conseguem pra vocês Chuchuzete É uma loja show de bola e eu tô super feliz de ter eles agora aqui no canal Como parceiros da gente também, tá? Então não se esqueçam aí, olha Se vocês quiserem Mr. Mini Entra em contato com a loja Ginger Colecionáveis, tá? Vou deixar na descrição o contato deles E vambora logo começar esse vídeo Que quem é chuchuzete de carteirinha já sabe como é que funciona, né? Bora, Belinha? Par ou ímpar? Par ou ímpar? Par ou ímpar? Nossa e já Três Ímpar! Já comecei bem Eu que vou começar, chuchuzete Olha, esse Paca Paca é de Halloween Eu estou super empolgada e ansiosa É uma gracinha, gente Porque a gente consegue ver aqui alguns personagens que podem vir Eu já tô louca na Vampira e no Fantasminha Eu adorei o Fantasminha A gente adora Halloween aqui em casa, né? Já estou super... Chega a babei, ó Chega a sair uma baba express aqui A gente já vai poder até usar na decoração de Halloween desse ano, hein, Belinha? Pô, verdade Vambora lá, chuchuzete Vou começar, vamos botar aqui Ah, eu acho que eu não falei Tem 16 bolinhas de Paca Paca aqui A Ginger caprichou, viu, chuchuzete? Que delícia Não tem miséria com eles, não, hein? Tem 16 bolinhas Isso significa que Belinha vai abrir 8 e eu 8 Eu já peguei essa daqui Vamos ver Belinha, eu quero... Ah, eu vou ser logo abusada Eu quero a Vampira Que é a que eu mais estou querendo Porque eu adoro Vampiro, né, chuchuzete? Quem me segue aqui já sabe Então eu estou super ansiosa e querendo muito essa vampirinha A gente tira essa partezinha do plástico E aí é uma bolinha Ai, já vi que os gatinhos vão adorar essa bolinha pra brincar Ainda vai ter brinquedinho pros gatinhos, né? As bolinhas, vamos lá Tira o olho, Belinha Tira o olho, Belinha Ué? Ai, meu Deus! Não foi Já vi qual foi Ai, sua olhuda Belinha olhuda, chuchuzete Olha, não foi a Vampira Mas foi o segundo que eu queria muito Já de cara tirei um que eu queria muito O Fantasminha Ai, nossa, eles são grandinhos Ai, são grandinhos Ai, que amor, Belinha Vai abrindo o saquinho Ai, que gracinha Olha Ai, meu Deus do céu A bolinha tá viva, chuchuzete Essa bolinha É muita emoção nesse vídeo hoje Ai, meu Deus do céu O coração chega a estar aqui, ó Saindo pela boca Com essa emoção desse chuchuspense Olha, são pesadinhos Que legal São São uma graça São enormes Ai, dentro da bolinha Na caixinha do Mr. Mini Era diferente, né? Vinha atrás da caixa Mostrando os colecionáveis dessa coleção Dessa Wave, né? Aqui vem um papelzinho Olha que lindo Olha que fofura master Gente, que gracinha Dentro da bolinha Vem mostrando os colecionáveis Olha, esse daqui É da série 2 Então tem um De Halloween Anterior a esse Esse aqui é o mais moderno Mais recente, tá? Então nós temos Essas opções aqui De colecionáveis Da série 2 Que pode vir Nessas bolinhas Meu Deus do céu Já vou deixar um aqui Pra gente poder escolher, né Belinha? É, com certeza Nossa Aí tem a proporção aqui deles Olha Um pra 18 Um pra 12 Um pra... Um pra 9 Um pra 9 Ai, meu Deus São tão lindos Um aqui que tem um pra 36, né? Um pra 36 Eu acho que Isso aqui é a vampira? Não, né? Não, tem vampirinha Ai, meu Deus Eu tô super empolgada Ai, tem um com glitter Esses dois aqui são Um brilha no escuro E outro tem glitter São os mais especiais Mais os mais difíceis, né? Então vamos lá, chuchuzete Vou deixar aqui Pra gente poder... Ai, olha que fofura Cara, o tamanho dele É bem próximo de um Mr. Minnie Sim Vou pegar um Mr. Minnie aqui Olha, pra vocês verem Olha aqui É praticamente a mesma coisa O tamanho Tá? O Mr. Minnie É só um pouquinho maior Mas é muito parecido O tamanho, né? É bem parecido também Tá vendo? Então, é um Mr. Minnie, né? Só mudou o nome A Funko adora inventar moda Pra deixar a gente doido Vai, Belinha Agora é a sua vez Escolhe o seu E vamos ver se a Belinha vai dar sorte Olha o papelzinho Pra você ver Já que a minha mãe foi abusada Eu vou ser abusada também Vai, vai ser abusada? Então vamos lá Eu vou querer esse fantasminho Que brilha no escuro Nossa, a Belinha tá pegando pesada, hein? Será que a Belinha vai lacrar? Vai começar o vídeo lacrando? Vamos ver Bora, Belinha Bora, bora, bora Bora, bora Bora, que eu tô super ansiosa Eu tô empolgada Eu tô animada Não sei se tá dando Pro Xuxuzete Quando a gente abre a bolinha amarela Já dá pra ver o personagem Conseguiu ver? Não Ah, eu não consigo Eu sou cega Não lacrei Caramba, ela fez assim Eu falei Caramba, vai lacrar de primeira Ainda com um dos mais difíceis Mas era um que eu queria também Uma gracinha Qual é, Isabela? É o morceguinho Ah! Ah, que lindo Uma gracinha, ele Morri Ah, meu coração Ai, meu Deus Já é o meu preferido É? Já é Sério? Cara, tá muito lindo Uma gracinha Depois, Xuxuzete No final do vídeo Eu vou passar a câmera Bem pertinho Pra vocês verem Os detalhes deles, tá? Ai, que fofo Ele é coisinha aberta Meu Deus Que morceguinho bonitinho Ai, meu Deus Olha que fofura Xuxuzete Ai, meu Deus Que amor Que amor Amei o morceguinho de Belinha Xuxuzete No final do vídeo Vou mostrar detalhes pra vocês Já vamos seguir Porque é muita bolinha pra abrir Vamos lá Olha, continuo desejando a vampira Acho que eu vou desejar ela até o final Se eu não tiver sorte E não lacrar Até agora nenhuma lacradora Vamos lá Ai, meu Deus do céu A gente sabe se vai vir repetido, né, mãe Também É Tem essa possibilidade Tem também É como se fosse a mesma coisa Do Mr. Mini, Xuxuzete Ainda tem a opção de vir Ai, meu Deus Peraí que eu sou Eu vi, não vi Foi muito rápido Peraí que eu sou cega Não, não lacrei, Xuxuzete Mas também Aliás, eu acho que essa coleção Tá incrível Sim Porque esse aqui também tá lindo Todos são muito lindos E eu também queria muito ele É o diabinho Ai, que amor Ih, você fez um especialzinho Um dos especiais Mas qual a proporção? Ele é de 1 para 12 Mas ele é metálico 1 para 12, é metálico E ele tá uma gracinha Olha, com a bengala Com a cartola assim Nossa, é muito bem feito Muito bem feito Muito lindo Tô adorando Os faca-paca Ai, meu Deus do céu Mas será que eles vão Ganhar o coração da gente Mais do que os Mr. Mini? Não sei Não sei Eu sei que eu tô amando Ai, que emoção Meu Deus Olha que gracinha, cara O diabinho Metálico Especial Uma gracinha Uma gracinha Ai, que coleção linda A Funko arrasou E a Ginger Colecionáveis Também, né Que mandou Essa fofura Master pura De Halloween Pra gente Abrir aqui com vocês Ai, meu Deus Vamos ver Eu acho que esse diabinho Não vai ficar em pé Não tem base Porque a cabeça dele é pesadona E o pezinho é fininho Ele não vai ficar em pé Olha aí Eu já imaginava isso Mas não tem problema Porque depois eu providencio Uma base Gambiarra Uma gambiarra pra ele Uma basezinha pra ele ficar em pé Por enquanto, deixa ele aqui Agora chegou a minha vez É minha vez, né? Ah, é tua vez Ah, não Olha isso A louca A sonsa A louca sonsa Não, não foi por maldade É que eu tô tão empolgada Tá, vamos lá Vamos lá Ainda vou tentar chutar o... O azulzinho O fantasminho O fantasminho azulzinho que brilha E que a proporção dele é de quanto? Pra 36? Um pra 36 Eu tô sendo bem assim mesmo Ousada Belinha tá sendo ousada Abusada Ela quer lacrar chuchuzete Em alto estilo Exatamente Ela quer humilhar Ela não quer lacrar Ela quer humilhar Vamos lá Xuxu Spence Ah, puxa Achei que tinha Ai, meu Deus do céu Lája coração Ai, que bonitinho Não, não foi Não foi a vampira também Então tá bom Foi uma das casinhas Ah, mentira Nossa, é enorme Ai, que linda Ai, que fofo Gente, eu tô passando mal Chuchuzete Que linda Porque na foto Parece que a casa é pequenininha Parece Nossa, que amor! Abre belinha, abre belinha. Xuxuzete, estou com o queixo caído. Olha, muito bem feita. Que coisa linda. É enorme a casinha. É linda e enorme. E a qualidade muito boa também. A Funko arrasou. Caraca, que linda. Dá pra fazer um cenáriozinho pra bater foto. Uma vila. Cara, tomara que venha várias casinhas repetidas. Pra gente fazer tipo uma vilazinha, olha que amor essa casinha. Dá licença que é meu. Deixa eu mostrar pro Xuxuzete. Então mostra, belinha. Olha que lindo, gente. Mostra ela de ladinho. Ela é bem larga. Olha que graça. Um cubinho bonitinho. Muito linda a casinha. E na frente, ela tem o rostinho. Ai, eu quero mais casinha. Depois da Vampira, eu quero a casinha. Quero a outra casinha. Tomara que a gente consiga. Ai, meu Deus. Deixa aí mesmo. Deixa eu trazer pra cá, não. Deixa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Já quero mudar agora pra casinha. Vou mudar. Vou mudar. Não quero mais a Vampira, não. Vai mudar, então. Vou pegar a Vampira. Ai, que nervoso. Vou mudar, Xuxuzete. Já quero agora a outra casinha. A casinha preta. Tô desejando agora a casinha preta. Será que eu vou lacrar? Então também sacode, mãe. Pra você ver sorte. Xuxuspense. Ai, meu Deus. Já vi que foi. Lacrei. Belinha, prepara. Prepara. Toma. Prepara o cabelo da lacração. Caramba, nem tô acreditando que eu lacrei com a casinha. É a casinha. Ai, que amor. É a preta. É a preta. Porque são duas aqui, né? Uma laranja e uma preta. Que linda. Ai, meu Deus. Atrás são os mesmos, né, Belinha? É, são só falando os nomes deles. É mais separadinho, né? Olha, todas as bolinhas vêm com o papelzinho, tá? Mostrando todos os colecionáveis dessa coleção, dessa Wave, né? Série 2. Então todas as bolinhas... Ai, meu Deus, que amor. É igualzinha essa aqui, só que toda preta. Toda preta. Preta com amarelo, né? Isso. Ai, gente, que amor. Tô apaixonada. Ai, tô apaixonada. Ai, meu Deus, que fofura, mágica pura. Olha um do lado da outra, que gracinha. Muito, muito linda. Assim não tá aparecendo no vídeo. Foi, foi. Olha que lindo. Ai, meu Deus, eu tô super empolgada, Xuzete. Ai, tô animada, tá animada. Agora é a vez da Belinha. Belinha, vai desejar o quê agora? Tá, eu vou... Continua no azulzinho? Não, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Vou pegar o Frankenstein, que eu gostei muito dele também. Ai, meu Deus, cara. Ele tá segurando um cérebrozinho. A cabeça tá aberta, tá muito lindo também o Frankenstein. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se Belinha vai lacrar agora. Ai, meu cabelo, tá bom? Porque eu dei aquela jogada da lacração nessa, Xuzete. Tá ótimo. Vai, vai, Belinha, vai. Prepara que vai ser agora. Vai lacrar agora, Belinha? Ai, meu Deus, eu tô querendo que ela lacre mesmo, porque eu quero também o Frankenstein. E aí, Belinha? Não lacrou. Não lacrou, senão ela tinha... Porque a amarelinha, a cabeça, dava pra ver logo. Mas eu peguei um dos raros. Mentira! Tu pegou essa vampirinha rara? Peguei, de glitter. Ah, mentira, Belinha. Caraca, cara, veio com o azul. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu tô... Ai, veio com o pezinho quebrado. Ah, isso acontece, infelizmente, veio de longe, veio dos Estados Unidos, né? É, acontece. É, o caminho foi longo até chegar aqui. Mas não tem problema, não, que a Belinha é uma... Restauradora de colecionáveis. É. Acho que eu nunca contei isso pra vocês, né? A Belinha é que cola tudo aqui que quebra dos colecionáveis, pezinho, mãozinha, cabecinha, tudo. Com ótimo acabamento. É. Ela é especialista, Belinha, cuidado com o pezinho pra não perder. Ela é que cola tudo pra mim, Xuxuzetes. Ela depois vai colar e vai ficar tudo jóia, perfeito. Ai, meu Deus do céu. Caraca, Belinha, tu arrasou. Olha que lindo. Cadê o glitter dela? Ah, no cabelo. E a roupinha também brilha, ó. Ai, que amor. Muito bonitinha ela, cara. Quer uma vampirinha, mãe? Não sei, vê atrás, olha, vê o nome dela atrás. Deixa eu ver. Ah, o nome dela é Nina. Nina! E ela é o que, afinal? Vê aí. É uma bruxa. É uma bruxa. É uma bruxa. Bruxa é Nina. Que legal. Nininha também é bruxinha. Olha, ela veio só com o pezinho quebrado, mas Belinha depois vai colar e vai ficar tudo jóia. Ai, ela é muito linda. Vai pra mim é uma clínica de reabilitação de colecionáveis. Olha, eu vou dizer, cara, eu tô apaixonada nesses pacapacas. Sim, é muito lindo. São muito lindos, muito bem feitos, tem um tamanho ótimo. É a coisa mais fofinha do mundo. Sim. Eu sou suspeita, né? E a Funko arrasa. Não adianta, cara. A empresa Funko, eles mandam bem demais. Tira o meu chapéu pra eles. Agora chegou a minha vez. Vai pegar igual, mãe? Agora que eu já peguei a casinha, já lacrei. Lembrando que até agora eu sou a única lacradora do vídeo, tá, Belinha? Só pra te lembrar, tá bom? Bom, eu agora, já que eu já peguei a casinha, que eu queria, que eu pedi, né? Eu fiquei tão doida que eu larguei de mão até a vampira, vou voltar pra vampira. Isso aí. Deixa eu ver se eu vou lacrar. Vamos ver. Ai, meu Deus, tô nervosa, Belinha. Eu não sei, hein? Eu acho que não lacrei, não. Pera aí, deixa eu virar ao contrário. Bom, deixa eu dar uma olhadinha, Belinha, pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aí, pera aí. É porque eu sou meia cega, né? Deixa eu só conferir aqui o que eu tô vendo. Bom, eu tenho uma... Tem, gente? Uma feliz notícia e uma triste notícia. Prepara, Belinha. Tá meio repetido. Ah, não, mentira. Não foge da minha lacração. Lacrei, Belinha. Tu pegou a vampira? Ué? Cara, e eu... Demorou tanto pra ver. É, porque sabe que eu sou meia cega, né? Eu passei um óculos, eu precisei me certificar pra não passar vergonha, né? É a vampira, cara. Olha que linda. Nossa, que linda. Cara, ela é muito linda. Parece a Elvira, né? Parece. A Elvira, Belinha falou tudo agora. Ela é muito linda. Aí, ó, abre, Belinha. Meu cabelo, Belinha. É tudo todo desgrenhado. Eu vou fazer a lacração e fico toda descabelada. Ai, ó, uma gracinha. Ai, meu Deus, que amor. Olha essa vampirinha, Xuxuzete. Muito linda. Que coisa mais linda do mundo. Tô apaixonada. Ih, lacrei de novo. Segunda lacração. O quê? O que foi? Aqui atrás tem os nomes dos personagens. Ela é Raven. Mas eu vi aqui que tem um morceguinho chamado Bella. Tem? Caraca, cara, que maneiro. Não tem também Xuxu aí, não? Não. Nem Renata? Nem Renata. Nem Natinha? Nada? Pô, tem Bella, tem Nina, tinha que ter também uma bruxona aí. Uma Xuxulevona. Ah, é? Ai, tô apaixonada, hein, Belinha? Muito linda. Olha que linda. Ah, vamos ver se ela fica em pé? Eu acho que ela... Ficou. Ficou em pé. Já ganhou pontos comigo. Ai, meu Deus, eu tô completamente louca, apaixonada, surtada. Louca, maníaca, psicopata, compulsiva, desequilibrada. Como eu vi ali atrás que o morceguinho laranja se chama Bella, eu vou querer ele agora. Tá, a Belinha vai querer o morceguinho Bella. Ai, meu Deus, eu tô torcendo pra ela. Porque eu quero... E detalhe, até agora... Não vou nem falar. É. Mas já falei. Já, já, já. Já comecei a falar. Detalhe, até agora, nenhum repetido, graças a Deus. Vamos lá, Belinha. Isso quer dizer que a chance da gente conseguir todos é grande. Belinha, lacrou? Não, só porque você falou. Ai, mas é sempre assim, essa minha língua que não fica dentro da boca. Pra que que eu fui abrir a boca? O primeiro repetido? É, só que não é metálico igual esse mesmo. Ah, então não é repetido, Belinha. Ah, é. É, não é. Foi o diabinho. Foi o diabinho. Ele é igualzinho, mas é um pouquinho diferente. Porque o que eu peguei é especial, ele é metálico. E esse é o sem ser metálico. É o foscozinho. É o fosco. Ah, então não é igual, não é repetido. Não, não é repetido. É diferente, é outro. Caraca, cara. Uma gracinha também. Olha, muito lindo, cara. E é igualzinho, tá, Xuxuzetes? A única diferença é que um tem a pintura metálica, tá? E o outro a pintura é um pouquinho mais fosca. Os dois são muito lindos. Vamos ver se esse fica em pé, Belinha. Esse ficou em pé. O da Belinha ficou em pé. Não tem problema. O outro eu vou dar um jeito, vou botar uma basezinha de acrílico, vou colar embaixo e ele vai ficar em pé também. Belinha, agora é a minha vez. E agora? Eu vou querer o quê? Vou querer o quê, cara? Porque os dois que eu quis já saíam. Consegui e lacrei, tá, Belinha? Só pra te lembrar. Bom, Xuxuzete, eu agora vou ser um pouco abusada. Já que eu tô podendo, hoje eu tô perigosa, hoje eu tô poderosa. Hoje eu vou ser abusada. Vou tentar pegar esse difícil aqui. O Fantasminha Azul, que é melhor. Você abriu mão dele, agora eu vou tentar ele. Vou querer esse azulzinho aqui. Esse Fantasminha Azulzinho, que é proporção de 1 pra 36, né? Ele é o que é maior proporção. Isso, vamos lá. Vou desejar ele agora. Ai, meu Deus do céu. Caraca, se eu pegar ele, Belinha, eu vou te dizer. Vai ser uma humilhação. Não, não peguei não. Ele é o único azul, todo azul. Eu abri uma coisa toda laranja, mas eu também não faço nem ideia de qual que eu peguei. Será que é esse? Caraca, cara, eu acho que é esse, Belinha. Eu peguei... A Bela. O que eu queria. Eu não lacrei, mas eu humilhei a Belinha. Porque eu peguei o que ela desejou anteriormente. Ai, que amor. Eu peguei a Bela, que é o morceguinho todo laranja. É igual ao morceguinho preto. Ai, meu Deus, é muito lindo, cara. Eu tô apaixonada. Eu adoro coisas fofas, né? Quem acompanha aqui no canal já sabe disso. E essa coleção de Paca Paca de Halloween série 2 tá fofura master pura, Xuxuzete. Olha que amor. Bota um do lado do outro, Belinha. O pretinho e o laranjinha. Olha que amorzinho, cara. Tá muito fofo. Parece um casalzinho. É, cara, que bonitinho. Como é o nome do pretinho? Vê aí. Rex. Rex. Então nós temos agora o morceguinho Nino... Bela e Rex. Bela e Rex. Ai, cara, que delícia. Sou eu de novo? Não, mulher. Ah, não. Olha isso. Sou eu de novo. Depois de falar a conversão. Vergonha. Vergonha, vergonha. Eu tô querendo passar a perna na Belinha, tô querendo abrir todos. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô tão feliz, cara. Eu vou lutar. Eu quero o fantasminha. Eu não vou deixar a minha mãe tirar o fantasminha. Mas eu já peguei o fantasminha. O fantasminha é azul, mãe. Tá bom. Então agora vai ter uma luta, uma guerra. Ué. O quê? Ih, caramba. O que foi? Ué, veio um que não tá aqui. Ai, eu peguei o... O quê, Belinha? Mãe, parece que tem um bônus aqui. Tem um bônus, Belinha? É, eu digo é que... Deixa eu pegar meu óculos, Belinha. Pera aí. Ai, eu não entendi nada. A Belinha pegou um que não tinha visto. Aqui, isso aqui. Gente, parece um Stitch. Mas é tipo um dragão. É um bônus. É tipo um dragão e eu peguei ele. Gente, que legal. A gente nem tinha visto isso. Aqui embaixo do papelzinho, tá escrito, olha, bem embaixo tem uma figurazinha. Aí tá dizendo figura de bônus. É. E a Belinha pegou. Caraca, olha, ela não lacrou. Ele é tipo um dragãozinho. Ai, que lindo. Parece até um Stitch quando tá do Me26. Me26, não lembra? Sim. Ai, que gracinha. Caraca. É um personagem de Mario, quem conhece aí gosta de Mario. Gente, Belinha não lacrou não, mas ela arrasou agora. Ela pegou a figura bônus. Pegou a figura que não pegou? Palmas pra Belinha. Pegou o que a gente nem sabia que tinha. Ela pegou o que a gente nem sabia que tinha. A gente não viu, Xuxuzete. Ai, ele é muito lindo. Olha que amor. Tá vendo, ele parece tipo um dragãozinho. Um dragão, um monstruozinho. É, um monstruozinho. Que lindo. Um dinossaurozinho. Isso. Do mal. Algo assim. Muito bonitinho, Belinha. Arrasou. Pegou o bônus, cara, que a gente nem sabia que tinha. Ai, não. Lacrei. Lacrei. Eu lacrei. Sem intenção, mas eu lacrei. Eu fui humilde com você te dando mérito, mas você não lacrou jogando esse cabelo na minha cara. Tá, cara de pau. Pera aí, Isabela. Sabe qual que eu vou desejar agora? Vou desejar o Frankenstein. Isabela, você tava querendo o Fantasminha Azul. Todos que eu quero, ela tá querendo também. Não, senhora. Você tava querendo o Fantasminha Azul, cara. Tá bom. Vai, vai, vai. Agora eu vou tentar pegar o Frankenstein. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Cara, já pensou se a gente dar sorte de conseguir todos? Porque... Ia ser muito legal. Olha, ia ser muito legal. Muito legal mesmo. E olha que... Uma coisa que eu percebi é que não veio nenhuma das caveirinhas ainda. É, caveirinha não saiu. É, mas falta pouco também. Já saiu quase tudo. Já saiu quase tudo. Não, não lacrei. Ah, tá. Não lacrei, mas peguei a primeira caveirinha. Uhul! A boca medita. Peguei a primeira caveirinha. Ai, que bonitinho, gente. Sabe o que tá parecendo? O flash. É, com a máscara. Parece o flash de Halloween. Tá muito bonito. Muito lindo. Olha, tô suspeita. Eu tô achando todos lindos. Essa coleção tá incrível. Amando os Paca Paca. É muito lindo. Eu nunca tinha visto pessoalmente, nunca tinha aberto nenhum Paca Paca. Eu nunca nem tinha ouvido falar, sabia? Não, eu já conheço, porque eu acompanho. A Funko tá lançando Paca Paca pra caramba agora. De vários temas. Que inclusive, a Funko não tem lançado muito Mr. Mini mais não, tá? Tomara que eles não acabem com os Mr. Minis. Que grossinha. Porque a Funko quase não tá lançando mais Mr. Mini novos. Tá lançando muito poucos. Olha os detalhes. Ai, que amor, cara. Muito fofinho. A caveirinha laranjinha. Nós temos uma outra também que é prata. É preta e branca. Preta e branca? É. E agora eu tirei a caveirinha laranjinha. Ai, que amor. Que fofo. Mas eu acho que ela não vai ficar em pé não, hein? Porque eu tô sentindo o pezinho dela inclinado. Não vai ficar em pé de jeito nenhum. Olha aqui. Deixa eu mostrar a caveirinha. O pezinho tá bem inclinado. Tá totalmente inclinadinho. Já sabia que não ia ficar em pé de jeito nenhum. Também vai ter que colar uma basezinha pra caveirinha ficar em pé. Mas olha, tô apaixonada. Tô apaixonada. Vamos lá, Belinha. Só faltam quatro bolinhas. Vamos girar aqui. Vai, Belinha. Faz a sua mandinga, Belinha. Sortiei. Sortiu. Ai. Qual que você tá desejando agora? Ai. Ai, eu quero Frankenstein. Tô com medo de... Volta, Isabela. Tô com medo de desejar isso aqui e não vi. Olhuda. Olhuda. Eu queria muito Frankenstein também. Ah, então tá. Então vai. Então eu vou desejar o Fantasminha Azul agora na minha próxima. Entendi. Lembrando que apesar da sorte da Belinha de pegar aquele brinde especial... Eu não lacrei ainda. Ela ainda não lacrou. Ela ainda não acertou nenhuma. Viu? Você foi logo no começo do vídeo falar que... Quem vai lacrar? Quem vai lacrar? Quebrou a cara. Falta de humildade, viu? Frankenstein. 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 Não. Não. Ai, meu Deus. É a outra bruxinha. Sem glitter. Sem glitter? Mas não tinha saído ainda? Não. Não. É verdade, Belinha. É a bruxinha sem glitter. E essa não tá com a carna com a perninha quebrada. Ai, que bonitinha. Uma gracinha. Ai, abre, Belinha. É igualzinha a outra bruxinha. A única diferença é que ela não tem glitter. A roupinha... Ah, e a roupinha dela é diferente. Não, não. Não é não? É diferente, não? Não, mãe. É transparente também? Não, é porque essa é especial, é de glitter. Ah, então, é diferente. A roupinha da especial é meia transparente. Translúcida. É, translúcida, né? E a roupinha da bruxinha... Ai, como ela é linda também, cara. Muito fofa. É a Nina. Muito linda. É Nina. Bruxinha Nina. Temos duas bruxinhas Nina. Uma especial e uma regular. Olha que graça. Marocinha. A roupinha, tá vendo? Da especial é translúcida, né? E a da regular é opaca. Ai, que amor, cara. Muito fofa. Muito fofa as bruxinhas Nina. Vamos lá. Vamos lá que agora... Agora eu vou fazer uma mandinga aqui. Nessa bolinha. Ai, meu Deus. Vou fechar até o olho pra pegar. Peguei. Peguei. Peguei a minha lacração. Agora eu vou desejar o Fantasminha Azul. Já que a Belinha desejou o Frankenstein, não veio. Ok? Vou desejar o Fantasminha Azul, que é o especial. 1 para 36. Vamos lá. Vamos ver. Será que eu vou lacrar? Será que eu vou lacrar? Já lacrei dois vezes nesse vídeo, hein, cara? Meu Deus do céu. É tanta bolinha. Eu tô num mar de bolinha. Não lacrei. Olhuda. Não lacrei, chuchuzete. Mas peguei. Cara, eu acho que não vem repetido, não, hein? Nessa série... Veio outro? Dois desses... Veio de quê? Veio o outro. Veio a outra caveirinha. Ai, que lindo. Eu quero ver ela. Qual a proporção dela? 1 para 12. 1 para 12. Veio a outra caveirinha. Ai, veio com a perninha quebrada também. Mas temos a restauradora de colecionários. Veio com a perninha quebrada. É como se fosse preta e branca a caveira, né? É. É igualzinho a outra caveirinha. Ai, mas eu achei essa aqui mais bonita. Tu achou essa mais bonita? Olha. Ai, eu gostei. Ai, não sei. Ai, eu gostei das duas. Não tenho preferida. Não tenho. O assim quebrado. É. É uma caveirinha manca. É uma caveirinha que só tem uma perninha. A outra tá ali e a linha vai restaurar também depois. Olha, uma do ladinho da outra. São iguaizinhas. A única diferença é que uma é preta e branca e a outra é laranjinha. Muito fofinha. Vou escolher a minha bolinha e eu... Calma, não é assim não. Não é assim não. Vou escolher. É assim. Não, não. Vamos lá. Fecha o olho. Fecha o olho e bota a mão aí na bolinha. Pega uma bolinha. Pegou. Pronto. Pronto. Quem que abre agora? Sou eu? Eu. Ah, não. Agora a Belinha de novo. Gente, eu tô louca. Hoje eu não tô boa. Não tô boa. Tá. Eu vou... A última chance. Tentar. Qual? Conseguir o fantasminha. O fantasminha. Eu tô querendo... Então a Belinha vai tentar o fantasminha e eu vou tentar o... Frank Stein. Frank Stein. Vamos só ver quem vai lacrar. Se vai ser eu ou se vai ser ela. Porque eu acho que vai estar aqui os dois. Porque eu não vi nenhum repetido até agora, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, eu tô amando, amando essa coleção. De não vir nenhum repetido é bom demais, né? E aí, Belinha? Foi só falar. Veio repetido. Mentira, Belinha. Veio. Mentira, Belinha. Veio a bruxa Nina regular. Ah, tá bom, tá bom. Não vou ficar nem um pouco triste, nem chateada. Porque a gente tá no lucro aqui, Chuchuzete. Tá no lucro. Bom, veio o primeiro repetido. A bruxa Nina regular. Então, me restou aqui... Duas opções. Ou o Frankenstein ou o fantasminha. Mas eu vi aqui os dois na foto, eu gostei mais do Frankenstein. O Frankenstein tá mais legal. Tá mais legal porque ele tá com cérebro na mão, cara. Com a cabecinha aberta. É, tá muito legal. Vou desejar a minha última bolinha de paca-paca. Eu vou desejar o Frankenstein. Tá bom, vai lá, mãe. Vou desejar. Vou desejar o Frankenstein, Belinha. Será que eu vou lacrar? Eu tô com pena, Chuchuzete. É muito Frankenstein também. Tô com pena de abrir porque é a última bolinha. Ai, é a última bolinha. Não vou abrir. Não, abre sim. E aí o cara sabe o que tem aí dentro. Será que eu vou lacrar? Nem sei, eu tô com pena. Não, não. Lacrei e é o segundo repetido. Ô boca, meu Deus, ô boca! Pra que eu fui abrir minha boca? Bocuda. Mas o que foi repetido? Ai, cara, agora que eu percebi. É bonitinha a bolinha também, viu, Belinha? Ela tem... Na frente é paca-paca e aqui é funko. É, só que... Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Tem, assim, alto relevo. De um lado escrito funko, né? A logo da empresa, funko. E do outro lado, paca-paca. Tô vendo aqui que paca-paca... Eles podiam ter colocado de outra cor, né? Pra realçar, ia ficar uma graça. A bolinha, né? Com a letra, funko. E o paca-paca de outra cor, pra realçar, né? Mas é muito bonitinha a bolinha, viu? Adorei, tô amando. Ah, foi a vampirinha, Chuchuzete. O segundo repetido foi a vampirinha. A vampirinha também é muito linda. A vampirinha é... qual o nome dela? Raven. Raven. Ai, mas tá bom, cara. Olha, eu tô tão feliz. Eu achei muito legal. Tô apaixonada. Eu tô completamente apaixonada. Vou dizer, hein? Tô muito apaixonada por essa coleção de paca-paca de Halloween. Tem de outras coisas também. Tem de coisas do Japão. Tem, velhinha? Tem outras coleções muito legais também de paca-paca. E eu tô completamente apaixonada. Os colecionáveis são lindos, muito bem feitinhos. Grandes, né? Pesadinhos. Sim, são lindos, cara. Muito lindos. São muito bem trabalhados. E a gente ama Halloween. Essa coleção de Halloween tá maravilhosa. Eu tô super feliz, super satisfeita. E olha, Ginger Colecionáveis, Camila, Sérgio. Uma beijoca muito grande pra vocês. Muito obrigado. A gente amou esses paca-paca. Amamos fazer esse vídeo. Matamos a saudade, né? É, com certeza. De fazer esse vídeo de chuchu space, de lacração. Essa animação de ficar tentando adivinhar qual que vai vir. Ai, muito legal. Meu coração chega a estar assim, olha, saltitante de tanta alegria de poder fazer um vídeo, né? No mesmo estilo dos Mr. Mini de novo aqui. E eu tenho certeza que os chuchuzetes amaram também. Então já deixa aí nos comentários chuchuzetes pra gente. Dizendo o que vocês acharam. O que vocês acharam dos paca-paca. Qual vocês mais gostaram. Qual vocês mais gostaram? Claro, porque a gente quer saber também. Eu não sou capaz de escolher. Eu gostei muito desse aqui, que foi uma surpresa muito grande. Foi uma surpresa muito especial e agradável, né? Mas eu não consigo escolher, porque eu tô entre as casinhas, entre os morceguinhos, entre a vampira... Não consigo. Não sou capaz de escolher um preferido. Mas se você consegue, deixa aí nos comentários pra gente, que a gente vai adorar saber, tá bom? Uma beijota bem grande pra vocês. Até o próximo vídeo, chuchuzetes. Tchau, tchau! 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 Tchau!